Isso mesmo, Haroldo, hoje pela manhã, a delegada Erika Demarcha, da Delegacia de Homicídios de Cacoal, concedeu uma entrevista coletiva para exemplificar o caso do homicídio que aconteceu na linha 6. O crime ocorreu no último dia 12. A Demilson Alves era morador da linha 6, próximo ao município de Ministro Andreasa. Ele sofreu vários golpes de facão pelo corpo. Mas esse esclarecimento aqui para a população é necessário, até mesmo para tranquilizar a população e dizer que este caso já está resolvido, foi um fato decorrente de uma, esse fato, esse crime, ele decorreu de uma discussão anterior, ou seja, não foi premeditado e é um caso isolado e que já está resolvido. Então, assim, para tranquilizar a população, para não ficar acreditando que vai vir aquela onda de homicídios novamente na região de Ministro Andreasa, é que nós estamos aqui passando essa informação. O possível autor do crime se entregou à polícia e está colaborando com as investigações. Ele está em liberdade. Como essa pessoa, ela tem colaborado com a investigação, apresentou o instrumento do crime e tudo mais, mas ela, não há motivos para a decretação da prisão preventiva. Então, responderá em verdade, mas responderá perante a justiça sim e pagará uma pena por isso sim. Segundo a delegada, o autor teria entrado em vias de fato com a vítima antes de cometer o crime. Então, como houve uma discussão anterior, que motivou ali, né, esse atrito, sim, posso afirmar que houve uma luta corporal, sim, e tudo mais foi decorrente. Como o processo corre em sigilo na justiça, a delegada não pode nos dar mais informações. A investigação segue em sigilo, então as únicas informações que eu posso passar à população por enquanto é que a autoria já está identificada, não foi um roubo, nada disso, foi um fato realmente ali decorrente de uma discussão anterior, uma coisa nada premeditada. E aí O que é isso?